Viajando pra Mato Grosso Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus Confesso desconsolado Mutei o jeito de ser Dependo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Esquece de jeito Dois meses soltinho dela Eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem bela De um anjo amado Dois meses passaram logo É num conto que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Aê Marinho, isso é um... Tchau, tchau, tchau